Morre aos 78 anos a atriz Neuza Maria Faro. Neuza Maria interpretou personagens adorados em diversas novelas e ficou marcada por sua divina, em Alma Gêmea, de Valsir Carrasco. Morreu na sexta sete aos 78 anos a atriz Neuza Maria Faro. Ela se tornou popular entre seus diversos papéis por interpretar a personagem Divina Santini em Alma Gêmea, de 2005, na TV Globo. Sua história ficou marcada pelo clássico bordão, Osvaldo. Não fale assim com a mamãe. O velório da atriz será em Valinhos na manhã deste sábado. Confirmaram amigos próximos de Neuza. De acordo com pessoas próximas da artista, Neuza estava internada por conta de uma trombose e sofreu complicações devido a outros problemas de saúde. O velório da atriz será em Valinhos na manhã deste sábado. Confirmaram amigos próximos de Neuza. Neuza estava afastada da TV desde 2016, quando fez Eta Mundo Bom. Mas atuou recentemente na peça Gaslight, no ano passado. E em 2021 no filme Nas Mãos de Quem Me Leva. A informação da morte foi confirmada pelo dramaturgo Pedro Leão, amigo da atriz, no Instagram. Perdemos, infelizmente, a querida Neuza Maria Faro, super atriz, interessantíssima, da melhor qualidade, mulher de teatro, querida amiga, um beijo Neuza, escreveu. Além de atriz, Neuza também foi dubladora, com trabalhos de destaque principalmente nos anos 80. Ela fez parte do elenco do clássico Jaspion, no qual interpretava a personagem Apple e fez a voz de Kyo Masa no anime Zillion. Ainda aos 19 anos, ela trocou a música pelos estudos na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, USP. Depois, dedicou sua carreira integralmente ao teatro. Mais iniciou a carreira na televisão em 1974, na TV Cultura, onde integrou o teleteatro e o telecurso. Fotógrafa e também amiga de Neuza. Priscila Prat informou nas redes sociais que a atriz foi levada ao hospital após uma peça e estava internada devido à trombose. Semana difícil. Minha amada Neuza Maria Faro acabou de partir. Saiu direto do palco para o hospital. E mesmo assim, a contra gosto. Tanto amor pelo teatro. Tanta energia. Tanta delicadeza na alma. Escreveu. Conheço Neuzinha há muitos anos. E sempre tivemos uma relação muito amorosa. A alegria dela quando estava com o Jô. E a alegria dela em estar em cena sempre me contagiou. Só tenho lembranças lindas dela. E agora uma saudade imensa. Tinha certeza que nós encontraríamos em breve. Atriz completa. Gigante. Ela era só amor. Que sua viagem seja linda, meu amor. Na publicação da fotógrafa, Diversos atores prestaram suas homenagens e lamentaram a morte de Neuza. Suzy Rego. Reinaldo Giannechini. Bárbara Paz e Marisa Hort foram alguns dos que deixaram suas mensagens para a atriz. Tássia Camargo. Também amiga de Neuza. Lamentou a morte da atriz e outros amigos artistas que também morreram recentemente. Estou perdendo grandes amigos e grandes atores. A querida Neuza Maria Faro partiu ontem. A outra dimensão com grandes produções teatrais. Meus pêsames a família e amigos em comum. Descanse em paz. Dê um beijo no Antunes, na Rita, no Jô, no Zé Celso e até... A placa na frente da Casa Modesta era inesquecível. Escola de Declamação Guilherme de Almeida Paulo Bete também usou as redes para se despedir de Neuza e relembrou um pouco de sua história na carreira. Neuza Maria Faro morreu. Ela foi a atriz do Teatro Amador em Sorocaba. Eu a vi na maravilhosa montagem do Teatro do Sese na peça Nossa Cidade de Thornton Wyder. Ela fazia o papel da moça heroína Emily que morre no trabalho de parto. Era o final dos anos 60. Neuza foi grande múltipla pianista dubladora compositora. formou-se atriz pela Escola de Arte Dramática da USP. A mãe dela tinha uma escola de demaculação... A mãe dela tinha uma escola de declamação na rua Tamandaré ou Cesário Mota. A placa na frente da casa modesta era inesquecível. Escola de declamação Guilherme de Almeida daุ A mãe dela Amém. A mãe dela a mãe dela a mãe dela ou a mãe dela que era amém. Espera to